Boa noite pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Hugo e eu tô aqui hoje na garagem com as três Electrolux LPR 13, 16 e 17. Vamos fazer os testes de sempre, só que com as três e vendo tudo que elas aguentam. Continuando, então igual eu disse, estamos na garagem, tem um projeto de lustre aqui, isso aí é coisa para um dia. Bom, LPR 13, LPR 16 e LPR 17. Os três últimos lançamentos da Electrolux, a última que eu testei foi a de 17 kg, quando eles lançaram esse agitador, foi... todo mundo viu os testes. O que a gente percebe assim, eles mexeram um pouco no painel, ela continua com os níveis de água e eles trocaram o filtro, não é mais aquele filtro que ia até embaixo e tudo mais, que não pegava nada e todo mundo falava que era autolimpante. Esse aqui ó, ele é tampado, então a água só entra e não volta. Ele tem um sistema bem interessante aqui ó, a gente abre ele, ó, então aqui é uma borrachinha, aqui é uma borrachinha ó, o que entrou aí não sai. O outro, o que entrava saía de qualquer forma, no meio da lavagem, nada, nunca tinha pelo neles. O esquema de filtro, ela mudou, é... se alguém conheceu o engenheiro da Electrolux, que projetou esse dispenser Jet Clean, por favor, manda um beijo meu e um abraço, porque esse dispenser é fora do sério. Muito bem bolado. Para todo mundo que usa máquina de lavar e não sabe colocar sabão só aqui e sai jogando sabão em tudo quanto é lugar, esse dispenser é ótimo. na LPR 16 nós temos um mesmo, de um dos dispensers e um filtro que pega o agitador inteiro. Aqui do lado do agitador ele é transparente, dos dois lados. ele é bem robusto, é só apertar que ele abre. Então, a intenção é que os pelos entrem por aqui e saem e fiquem presos. O fundo dele é fechado e se compararmos com o da LPR 13, ele é um pouco diferente. Ele tem esse bico porque ela é um pouco menor e o agitador ele muda um pouco. Então, se vocês observarem o desenho dele e o desenho da de 16 é diferente. Tanto no fundo, quanto tanto no fundo, as duas. Então, temos essa diferença. O filtro aqui também, então, aperta e ele abre. Esse aqui ele é um pouco mais aberto, pode ser pelo estilo do agitador. E esse aqui não tem aquelas plaquinhas, ó, ele é todo furado. Não que isso aqui não seja, ó, ele também é todo furado. E os furos batem certinho com essas entradas aqui. E ele só encaixa de um lado, então, conhecendo o que eu conheço de máquina por aí, esse filtro vai virar uma nojeira, uma cebozeira que é incrível. De novo, o mesmo dispenser, jet clean, de desenho de cesto. Todas elas têm o mesmo desenho, o mesmo tipo de ponto de solda que as lavadoras têm usado. E uma coisa interessante é que o ponto de solda da LPR-17 fica atrás do filtro. A gente só consegue ver ele lá, ó. Então, ele fica todo escondido. Então, tabela do Inmetro. O que nós temos? Então, consumo A em energia, 0,53 kW por ciclo na lavagem normal. Cadê eficiência de lavagem 0,91? E a LPR-16 e 13 tem 0,88? O que muda é o consumo de energia. Então, assim que a gente virar ela, a gente vai poder ver os motores para saber se são diferentes ou se só são reprogramados mesmo. Então, aqui temos 0,53, 0,49 e a LPR-13, 0,40, 88. Então, todas elas têm centrifugação A, de 630 RPM. Tanto a de 13 e a de 16 e a de 17, centrifugam a 630, o que é uma judieira para quem usa secadora, que eu também vou fazer o teste. Vou centrifugar a 1.000, 1.400 e 630 uma toalha para vocês verem a diferença que dá de água. A de 13 quilos, o ciclo, ela gasta 161 litros. A de 16, a de 16 gasta 185 e a de 17 gasta 187. Então, aqui nós temos 185 e aqui 187. O que a gente aparenta? A diferença da de 13 para as outras, a de 13 realmente é menor. Eu não fiz as medições de sexto, mas eu vou fazer isso em um vídeo. Ela aparenta ser menor mesmo. E a de 16 e a de 17 aparentam ter o mesmo tamanho. A diferença é o agitador. E o filtro, obviamente. Que esse agitador, então, comporta menos roupa no cesto e esse comporta mais. Eu preguei aqui na garagem. Essas marcas pretas é do gancho de pendurar a bicicleta. Então, o manual da de 17, o guia rápido, ele vem só para a de 17. Especificando tudo, todas as coisas da lavagem. Falando sobre o dispenser. Informações que no manual da anterior de 17 kg, aqui falava capacidade máxima de roupa seca de 17 kg. E aqui embaixo ele mudava para 16 kg. Agora está de 17 e 17. Centro de divulgação, 630. O que mais? E aí informações sobre como utilizar a lavadora. Já o modelo de 13 e o de 16 possuem o mesmo guia rápido. A diferença, ele mostra aqui, ó. Dos dois filtros que nós já vimos. E nas tabelas, tanto de consumo, especificações técnicas e tempo. Nós temos duas tabelas de tempo. Então, a capacidade de consumo de água, que as duas lavadoras têm. Então, a de 13 e a de 16. Então, se você for pensar assim, ó. No extra baixo, nós temos uma diferença de 8 litros. E para o ciclo máximo, para o nível máximo, que é o edredom, temos uma diferença de 33 litros por ciclo. A diferença também maior, assim, é o consumo de energia. E nós temos as capacidades. O peso das duas lavadoras, ó. É quase o mesmo. 2 kg de diferença. E a tabela de ciclo. As três lavadoras... Uma formiga. Era uma formiga. Trazem o ciclo normal, escrito como auto-eficiência. Então, o normal... Todos os testes que foi feito, que dá aquela nota do imetro e tudo mais, está no ciclo normal. Então, ciclo normal. Da LPR 13, uma hora e 52. E da LPR 16, uma hora e 58. Manutenção. Como limpar. Os dois guias é o mesmo. Não tem nenhuma diferença. Já procurei. Não encontrei. E o ciclo normal, então, é 1,52 e 1,58. O ciclo de 17, o normal tem 2 horas e 14. Então, tem 16 minutos a mais que a LPR. De barulho, falando um pouco do painel. As três têm o mesmo painel, mesmos níveis de água, mesmos programas, mesmas teclas e mesmas funções. Então, todas possuem duplo enxágue, a opção de reutilizar água e agitação e secagem turbo. Que vai centrifugar mais tempo e vai agitar mais forte. Então, vou deixar no tiramanchas. Já vem com o turbo ligado. São silenciosas, sim. Eu gostei. É a de 16. E aí E aí E aí E a de 13 Tá parecendo Natal Essas luzinhas aqui em cima Preciso trocar por luz branca E a de 13 E a de 13 E o normal vem sem o turbo Legal mesmo vai ser um mês de roupa Que eu tô juntando já pra testar elas Sobre o acabamento Delas Em comparação a última Eu acho que tá mais bem montada Porque parece que tá mais preso Isso aqui é uma trava Que deve ter aqui embaixo Travou A de 17 sempre parece tá Porém São bem Bem acabadas O cesto Lembra Aquele da GE Que ele termina a borda aqui Com Com plástico Então o plástico é emendado No inox Todas elas travam o cesto Pra lavar E a principal diferença A gente vai começar a ver A hora que elas estiverem Cheia de Roupa e água E tudo mais Pra gente poder testar Tudo isso Mas a gente tem o final de semana Todo aí Bem tranquilo Pra poder fazer todos os testes Elas estão no nível baixo O manual pede sempre Pra fazer uma limpeza Eu fiquei com preguiça De montar o aspirador E aspirar Porque sempre vem Fica isopor Do transporte Todas elas Teve uma que eu tirei isopor Até no terceiro ciclo De roupa Então Abriu Já passa o aspirador Uma diferença Esse agitador aqui é bem Quem acompanha aí O Whirlpool Top Load De fora né Acho que Principalmente da Argentina Aqui do próprio América do Sul Lembra O formato Esse agitador Parece ser bem interessante Mas esse aqui Eu acho que vai fazer Muita coisa E esse continua Igualzinho Da anterior Vamos ver se a programação Dela mudou Mas é isso aí pessoal Vamos aguardar E Daqui a pouco Tem mais vídeos Melhoros Tchau.